Fala galera, beleza? Eu sou o Vini e hoje estamos aqui porque finalmente hoje, dia 7 de dezembro, eles lançaram o trailer de Vingadores, mano. E o nome do filme, todo mundo já estava imaginando mais ou menos, vai ser Endgame, né? Endgame de jogo, final do jogo, alguma coisa assim, uma pegada dessa. O Homem de Ferro, pra quem não lembra no final, né? O Homem de Ferro ficou lá no planeta... Acho que é Vormir, não lembro o nome do planeta. Ele ficou lá, se eu não me engano, acho que ele ficou sozinho. E aí, esse é meio que o impasse também do filme, desse quarto filme, como que ele vai voltar pra Terra, né? Pra desenrolar o filme inteiro. Estão falando até que esse filme vai ter, tipo, 3, 4 horas de duração, mano. Imagina, porra, Vingadores 3, 4 horas de duração, mano. Caralho, ia ser foda. E outra coisa que eu queria falar, eu não sei se... Pelo trailer, tipo, a gente tem 2 minutos e 48 de trailer. 48 segundos já foram só focado nele. Pra quê? É, tipo, lógico que só um pouco os Vingadores que sobraram e tal. Tipo, sobrou, se eu não me engano, só o, né, original, entre aspas. É, tão muito falando que ele vai morrer, ou o Capitão América. Eu, se fosse chutar pelo trailer daqui, eu chutaria que é ele, mano. Pelo tempo de trailer que ele teve, tá ligado? Pelo, pelo tempo de... Não sei. Pode ser que eles enganem ali no trailer. Sempre tem essa também. Ele engana no trailer pra fazer, né, o diferente depois. Ah, outra coisa que eu não tinha reparado. Peraí, volta aqui. Outra coisa que eu não tinha reparado que a gente, né, o Capitão América fez a barbinha, agora tá zero bala. Então, é, talvez ele possa voltar a usar o uniforme original dele. Pra quem não sabe, ele usava o uniforme de Capitão América azulzão, com símbolo e tal, não sei o quê. E aí, depois que rolou aquela treta da guerra civil lá, ele meio que ficou um forasteiro, ficou um herói sem patriotismo, né, mais ou menos falando isso. E aí, deixou a barba crescer e tudo mais. Agora que ele raspou, pode ser que ele volte com o uniforme original dele. Ó, o nome do filme, todo mundo já tava chutando esse daqui, Avengers Endgame, né, final de jogo, final do, sei lá, enfim. Ó, então, pelo que a gente viu aqui, o Scott também conseguiu sair lá da fenda lá que ele tava. Ele conseguiu, ou alguém conseguiu tirar ele, ou ele conseguiu algum jeito de sair de lá. Então, provavelmente, eu chutaria que isso vai ser a pegada do filme, mano. Ele vai entrar na paradinha louca lá pra voltar no tempo e tal. E vai conseguir sair também, já que ele conseguiu sair do filme dele que ele ficou preso. É um chupo mesmo. Pode ser que não também. E aí, eu sei lá.